E o bofe que eu já conversava no Instagram falou comigo Ai, vem pra quem, não sei o que, não sei o que, tô aqui tomando umas blá 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 Não tinha nada pra fazer, chamei meus amigos e fui Foi eu, uma amiga e um amigo quem Ela tava no Instagram, dando uma olhada no feed No direct chegou pra ela um convite De um cara que ela curtiu algumas fotos, um empresário Chamou ela pro Habibs pra lanchar e bater um papo Foi na praia de Irassema, lá em Fortaleza Que marcaram de se ver, era uma sexta-feira Ansioso a gata, ele ficou esperando Por mensagem ela falava que tava só se arrumando Tava tendo show ao vivo na Praça Central Ele tomou a última breja porque tava no final Ficou num ponto combinado esperando ela chegar Pra levar ela no Habibs e eles poderem lanchar Mas quando o Uber chegou, o empresário já avisa Que a moça que ele chamou não tinha vindo sozinha Ela foi pro encontro e levou companhia Um amigo que era gay e também uma prima Meu, quando o cara viu, já ficou logo esperto Sacou que aquele encontro não ia dar muito certo A moça falou pra ele que tava com fome Ele falou, beleza, vamo ali que a gente come Todo mundo comendo, todo mundo muito satisfeito Eu disse, tu não vai pedir a conta? Todo mundo vai um pra cara do outro E ele pediu a conta, a conta deu 70 reais Ele olhou a carteira, olhou do lado, olhou do outro, olhou pra cima, olhou pra baixo Umas quatro, cinco esfirras, cada um consumiu Terminaram de comer a conta, ninguém pediu Pra cara do empresário, eles ficaram olhando Que ele pagasse a conta, eles ficaram esperando 70 reais, a conta deu Ninguém pra dividir, se ofereceu Um empresário nada bobo, ligeiro demais Abriu a carteira e disse logo, só tenho 20 reais Exatamente o valor que ele tinha consumido A moça olhou pra cara da prima e pra cara do amigo Pessoal em mim, meu Deus, eu não acredito Sempre pagam minha conta e hoje acontece isso Pegou a bolsa dela e tirou 50 reais Viu na hora que de vista não tinha nada do rapaz Se mordendo de raiva, ficou revoltada Parabéns pra esse soldado, merece salvar de pau Eu acho que agora ela aprenda depois dessa E num próximo date não leve ninguém com ela É atuar que o cara é empresário, bem sucedido Fingir que só tem 20 conto, não é pra amar do meu amigo O cara era empresário, tá? Não era um zero ela Me chamou pra sair com 20 reais